A CIDADE NO BRASIL 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 Porque a empresa fechou A informação que nos foi passada É que teve uma questão interna deles Entre as pessoas Entre o dono e os administradores lá Que acabou aí Nesse prejuízo aos consumidores Pelo sinal e pela questão De não conseguir efetuar os pagamentos Quando houve o corte Nós recebemos inúmeras ligações Várias pessoas foram até o PROCON Preocupadas O telefone não parava Não, até hoje lá não está tocando direto Preocupada Como que eu faço? Como que eu vou pagar a minha conta? Ele vai negativar o meu nome? Eu quero cancelar o contrato? E acontece que a gente também Não estava conseguindo contato Com esses representantes das empresas Mas a gente foi várias vezes Somos várias vezes lá na empresa E conseguimos falar com um dos representantes Que a gente convocou ele Para ir até o PROCON O que aconteceu A gente foi feito uma reunião E ele explicou que ia restabelecer o sinal O que ocorreu Só que parece que não está na sua totalidade Falta alguns canais ainda Do jeito E que aquele período Que ficou sem a prestação do serviço O consumidor pode desconsiderar Isso foi o que ele falou para nós Que ia reformular as faturas E fazer a cobrança Proporcional ao período Que foi prestado o serviço Que é o correto E ele disponibilizou ali na Mário Ribeiro Número 810 Um improviso ali De atendimento para os consumidores Então aqueles que querem Providenciar algum cancelamento Ou pagamento da sua fatura Ele pode se dirigir a esse endereço 810 é próximo mais ou menos de onde? Para dar uma localização Eu acho que é próximo a Petrópolis Ali na Mário Ribeiro No centro ali mesmo É Acredito que é por ali Tá certo E eles vão estar ali Reformulando a fatura E emitindo a cobrança O consumidor ele vai poder Aí regularizar a sua situação Importante também Que o consumidor Ele não tem culpa Do que está acontecendo Ele não pode ser penalizado Pelo corrido Então ele tem todo o direito De cancelar o contrato Tem direito ao cancelamento Do contrato Sem multa no caso Sem a multa contratual Que é o mais importante Não pode haver nenhuma cobrança De multa Por conta desse cancelamento Do contrato O consumidor ainda tem que Ser reformulado Esse mês aí Que não houve a prestação Do serviço Alexandre E para aquele assinante Assim que não quer cancelar Ele quer continuar com o serviço A perspectiva passada Para o PROCON Pela direção da empresa É confiável De que o serviço Vá permanecer Pelo menos do jeito Que funcionava antes Eles Passaram para nós Que eles vão reabrir A sua sede administrativa E operacional Na enseada Correto Vão reabrir Vão providenciar lá Um prédio Estão reformando o prédio Para que consiga fazer Essa transferência Dos equipamentos E vão disponibilizar Um atendimento Aqui em Vicente de Carvalho Para os consumidores É lógico Que isso Foi o que ele disse A gente não pode Segurar 100% Garantir isso A gente não pode A gente está De olho aí No que está acontecendo Para aí De repente Cancelar esses contratos Ou as cobranças A gente está atento No que está acontecendo Mas não dá para garantir Que vai correr tudo Como eles falaram Nesse caso O PROCON age Como uma espécie De fiador De uma palavra No caso Entre o consumidor E a empresa A gente não tinha Nós não conseguimos Notificar ele Com a sede fechada E ele foi Até o PROCON Lá Para a gente Conversar Para saber O que estava acontecendo Então Teve essa boa fé Ele compareceu Espontaneamente lá Os representantes Da empresa Com seus advogados Compareceram Alegando isso Explicando Que vai reabrir Que a empresa Está passando Por essas dificuldades Para ficar tranquilo Que as cobranças Serão canceladas Aquelas cobranças Indevidas E a gente A gente está atento Agora É lógico O consumidor Ele precisa Ele quer a prestação Do serviço O consumidor Ele quer a disponibilidade De sinal E é um direito Porque ele pagou Ele está pagando Vamos aguardar O momento agora É esperar Eles não podem Negativar o nome Do consumidor Porque O consumidor Na verdade Não está conseguindo Nem pagar A sua fatura E aguardar um pouco Para ver se a empresa Consegue Aí se Se erguer Superar isso Em alguns lugares O sinal já voltou O sinal de TV Voltou à normalidade Em alguns lugares Ainda há oscilações Esses que ainda Têm oscilações Eles têm como Recorrer Ao PROCON Ainda Mesmo depois Desta conciliação Que foi feita Dessa tentativa De conciliação Que está sendo Em processo Aliás Está em curso Esse consumidor Que ainda não tem o sinal Ele tem como Recorrer ao PROCON O que acontece Ele Nos foi passado O seguinte Que em alguns pontos Foi furtado Dos equipamentos São equipamentos Importados Equipamentos Que demoram Você tem que comprar Fora do país E até chegar aqui E tem um tempo Então por isso Que tem algumas regiões Se não me falha Memória Desperiquê Não está tendo ainda O sinal da TV Ou da internet Não me recordo Mas eles estão Providenciando aí A compra desses equipamentos Para normalizar Essa situação Agora Você falou Tocou num assunto Importante Tem assinantes Que tem o sinal de TV E ainda não tem O sinal de internet Ainda não retornou O sinal de internet São assinantes Que tem os dois Que tem aquele pacote Esse sinal de internet É o que você está falando Tem uma questão Dos equipamentos Que não estão disponíveis Me parece Tem em alguns lugares O Perequê Por exemplo Me parece Que não tem nada Nem TV Nem internet Não me lembro direito Mas parece que não tem O consumidor não vai ter que pagar Esse mês Se ele tiver paciência De esperar E regularizar Ele pode Ele pode Aguardar Um prazo razoável E depois pedir O cancelamento do contrato Porque também Ele pode Contratar outra empresa E não pode haver Nenhuma multa Em cima dessa Quebra de contrato Alexandre Agora tem lugares Que Não se costuma falar Que só a TV Itapema Que chega O Perequê Você está falando Santa Cruz Navegantes O próprio bairro Do Morrinho Esses consumidores Que Preferem Manter o serviço O que você traz É uma boa notícia Então Dá para dizer Que é uma boa notícia Que dá para ter Perspectiva De que vai regularizar Segundo eles Eles estão tentando Recuperar a empresa A empresa tem vários Problemas administrativos E eles estão tentando Recuperar Realmente A gente percebeu Que tem alguns Consumidores Que até gostam Da prestação Do serviço E aí Fica a critério Do consumidor Ele Ou esperar Ou pedir o cancelamento Definitivo Aí nesse caso Ele pode ir Nesse endereço Que eu falei Que é na Mario Ribeiro 810 Que é onde eles Passaram para nós Que ia fazer Esse atendimento Provisório Certo E pedir o cancelamento Lá eles vão cancelar O contrato E vão emitir Um boleto Proporcional Do mês E não pode haver A cobrança De multa Como eu falei O Procon Nesse caso Agiu como Uma mediação Não chegou a haver Multa Nada Só notificações É Assim De primeiro momento A gente está Vendo como Que essa empresa Vai Reabrir Se não vai Se vai conseguir Reestabelecer o sinal Mas pode sim Ela pode ser multada Porque não houve A informação prévia Aos consumidores Do que ia acontecer Aí segundo Segundo eles Os representantes Eles também foram Surpreendidos Mas enfim Esse problema Administrativo Da empresa Não pode ser repassado Para o consumidor Claro Ele O consumidor estava lá Assistindo o jogo Do Santos E foi lá Interrompido Na hora do jogo E ele Ele paga Para ter um serviço Eficiente De qualidade Então Ele Ele tem o direito A isso Bom E essa E então Ele tem Todo o direito De reclamar O consumidor Está correto Na sua reclamação É procedente E a gente Vem tentando Aí Mesmo porque O PROCON É um órgão administrativo A empresa Precisa estar aberta Para a gente Poder notificar Claro Tem todo um procedimento Que a gente obedece Da mesma forma O juizado O juizado também Não conseguiu Naquele momento Notificar a empresa Porque a empresa Estava fechada Estava a sede Aqui da Santos Do Ave A Santos do Mundo Estava fechada Inclusive Por informações Passadas Pela direção Da empresa Por problema De pagamento De aluguel Também Não vai mais funcionar Ali né Alexandre É Me parece que Foi isso mesmo Teve uma ação Em cima Enfim O consumidor Ele O que o consumidor Precisa saber Que A cobrança Do período Que não funcionou É indevida O cancelamento Do contrato Se justifica Sem a cobrança De multa Ele pode ficar tranquilo Porque a empresa Não pode negativar O nome dele Não pode Caso isso ocorra Ele tem direito A entrar com ações Judiciais Pedir toda A indenização Que ele Entende Que é devida Por conta Dessa Má pressão De serviço A relação De consumo É uma via De mão dupla A empresa Teria o direito De cancelar O serviço Se o sujeito Não pagasse E o sujeito Tem o direito De cancelar O serviço Se o serviço Não é prestado É uma via De mão dupla O código Do consumidor Ele Ele Reitera Assim Principalmente A questão Da informação A informação Para o consumidor Ela tem que ser Clara Precisa Objetiva E ostensiva Isso seja Em qualquer Comércio Você não É assim Você não pode Chegar num comércio Quanto que é isso Quanto que é aquilo Ah como que eu posso Não A informação Do preço Ela tem que estar lá Disponível no produto Não pode Deixar dúvida O consumidor Não pode ser letra Pequena Tem que ser clara E da mesma forma Essas prestadoras De serviço Nesse caso Ela teria que Informar Os consumidores Vai ocorrer A interrupção Do sinal Vai acontecer isso Tem que ter Informa Mesmo que eles Dispõem de um Mecanismo lá Que informa Só que a justificativa Deles é que eles Também foram surpreendidos Com essa Ação judicial Enfim Esse problema Administrativo Gerou esse Transtorno todo Mesmo Após Esse acontecimento Da falta de sinal Ainda assim Não teve informação Nenhuma Então por conta Da falta de informação Pode sim Ocorrer uma multa Em cima da empresa Dependendo do desenrolar Dos fatos É Exatamente É que a gente ainda Está Analisando Porque Na verdade O que o consumidor Quer E o que a gente Busca É A prestação do serviço O consumidor Quer receber o sinal Nas condições Que ele contratou Nessa hora Já está Já está Um problema Jogar gasolina Na fogueira Não vai resolver Exatamente A multa Vai resolver O problema Do consumidor Nessa hora Não Então A multa Aplicar a multa Agora nesse momento A gente vai ter que Não vai Restabelecer o sinal Claro O importante é Aguardar aí Como você está falando O desenrolado dos fatos A empresa Está atravessando Alguns problemas Mas como você falou De livre espontânea Vontária A direção da empresa Compareceu ao Procon Conversou com Alguns assinantes Foi bem bacana Tinha bastante gente lá Como o Alexandre Está falando Tem a rua Mário Ribeiro 810 O Mário Ribeiro Para quem não sabe É a primeira paralela Da praia de Pitangueiras Número 810 E aí O liareço provisório Do sistema TV Itapema E SPIN Que garantiu ao Alexandre Que o sinal Está sendo normalizado Ao longo Dos próximos dias E o sinal de internet Ainda depende De alguns equipamentos Que foram Teram sido furtados De algum De setores estratégicos Da empresa Mas de qualquer maneira Aqueles assinantes Consumidores Que desejarem Não quiserem esperar Ou que eles quiserem esperar Aguardar Que a garantia Da empresa É de que o sinal Está sendo normalizado Aos poucos E vai ser normalizado Na sua totalidade Pelo menos como funcionava antes Para aqueles que não querem O cancelamento É possível de ser feito Sem qualquer multa E logicamente Os dias sem sinal Não serão cobrados Só para repetir Rua Mário Ribeiro 810 Ou o Procon Que fica na rua Avenida Demar de Barro 218 218 Aí são os canais Do consumidor Alexandre Estamos entrando Na semana mundial Semana mundial Do consumidor É mundial ou nacional? Mundial Dia mundial Do consumidor Que demorou Para ter uma semana Do consumidor No dia 15 de março É comemorado Dia mundial Do consumidor É importante A gente falar Dessa data Na seguinte questão Muitas vezes A gente Deixa Perde dinheiro Ou Ou as vezes Aceita O que o comerciante Passa para nós Por desconhecer Dos nossos direitos Então sempre É bom Essa data Ela tem o intuito De expandir Divulgar As informações Para que o consumidor Ele seja Seja bem informado Sobre seus direitos Deveres E obrigações Porque quando o consumidor Quando os consumidores Eles conhecem Seus direitos Eles ficam mais Atentos Eles exigem mais Porque É lógico Sim A gente Nem sempre O comerciante As empresas Elas são honestas Na relação comercial Quer vender É Quer vender Um exemplo Que eu Gosto de citar Esses pacotes Que vem O laxo Principalmente papel higiênico Diminuíram A metragem Sempre eles arrumam Um Truque Um truquezinho Para ludribear O consumidor O consumidor Leve tanto Pague tanto Na verdade O consumidor Está pagando Aqueles produtos E não está levando Vantagem nenhuma Então é bom O consumidor Conhecer os seus direitos A semana do consumidor Tem essa Finalidade também Lembrar que tem um dia mundial Do consumidor Divulgar as informações Para que ele possa Se proteger Dessas armadilhas Que existem No comércio Que são muitos Aquela coisa De valor à vista Que é sempre Obrigatório É Então É bem comum A gente vai passar O cartão Em algum estabelecimento A gente só aceita O valor Acima de 5 reais De 10 reais Isso não pode Isso é uma Abusiva Uma cobrança abusiva Uma prática abusiva Na verdade O cartão Ele tem que ser O comerciante É obrigado A passar qualquer valor No cartão Tanto no débito Quanto no crédito Se você for lá Na padaria Passar uma bala De 50 centavos No crédito Ele é obrigado A receber aquela bala Ele não é obrigado Ao parcelamento O parcelamento Ele não é obrigado Agora A aceitar Desde que ele trabalhe Com a máquina Ele é obrigado A aceitar Tanto se A polêmica Existe muito Em cima do cigarro Não posso passar o cigarro No débito Eu ia falar isso Pode passar o cigarro No débito Sim O comerciante É obrigado A aceitar Porque na ideia Do comerciante Ele A máquina É uma locação Ele paga uma porcentagem Em cima Das vendas Para a empresa Proprietária da máquina Só que o consumidor Não tem nada a ver com isso Quem optou Em trabalhar Com essa máquina De cartão de débito Foi o comerciante Então ele não pode Repassar Ao consumidor Esse custo E quem optou Por comercializar Determinado tipo de produto Como por exemplo O cigarro Foi o próprio comerciante Eles tem um hábito Muito errado Também Que é Ah tá No débito No dinheiro é tanto E no débito é tanto Isso também é abusivo Não pode O mesmo preço Que é feito No cartão de débito Tem que ser no dinheiro E no cartão de crédito Para 30 dias Então é o seguinte Se ele falar assim Quanto é esse produto Quanto você quer Um aparelho celular Ah no dinheiro Custa 500 reais No cartão No cartão Ele tem que aplicar Esse mesmo desconto O mesmo desconto Que é aplicado No dinheiro A vista Ele tem que aplicar No cartão de débito Ou no crédito Para 30 dias E as informações Também sobre os juros Que também são Uma reclamação Bastante recorrente Isso A gente Principalmente a gente Fez a operação Páscoa A gente Que a gente percebeu Que as pessoas Estão reclamando Muito dos preços Tem aumentado Bastante Então é bom O consumidor Ficar atento Aí uma orientação Que a gente fala É que O consumidor Pesquisar Porque a diferença De preço É muito grande Olhar as condições Do pagamento No preço A vista E parcelado Para ver se compensa Para que economize O dinheiro Eu queria te pedir Para a gente falar Da Páscoa E também falar Da Semana Santa E Peixe Depois do intervalo Comercial No segundo bloco A gente volta já já Com Alexandre Cardoso Do Proconi Guarujá Fica com a gente Que é rapidinho o intervalo Garanta pontos positivos Para o futuro Do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado É realizado Por meio do sistema Positivo de ensino Salas com números Limitados Garantem o total Aproveitamento Das aulas As atividades extras Promovem a socialização Dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso Ao portal educacional Onde você acompanha O desenvolvimento escolar Do seu filho Confere as atividades E os eventos Realizados no interior Da unidade escolar E ainda conta Com os artigos De renomados profissionais Da área educacional E no portal O aluno Encontra apoio Nas pesquisas escolares Com acesso A sites seguros A vida oferece Oportunidade Para todos E a escola É que faz a diferença Venha conhecer O Colégio Alfa A rua Washington Número 293 No Guarujá Telefone 3355 2790 Há 22 anos no mercado A Texa Especializou-se Em realizar sonhos E superar expectativas A Texa Garante excelência Na execução Dos mais arrojados Projetos residenciais E corporativos Utilizando a soma Da experiência De ambos segmentos Em todas suas obras A qualidade do residencial A agilidade do corporativo E total gerenciamento Resumem o produto Que a Texa Entrega A seus clientes Litoral Avenida Ademar de Barros 1347 Terceiro andar Telefone 13 3308 1717 Grande São Paulo Alameda Grajaú 129 Sala 309 310 Barueri Telefone 11 2424 8117 Texa Construtora Há 22 anos Construindo sonhos Voltamos então Para o segundo bloco Uma entrevista Com o Alexandre Cardoso Do Procon de Guarujá O primeiro bloco O Alexandre explicou Para os telespectadores E eventualmente assinantes Do sistema TV Itapê Mispim As dificuldades Que a empresa Vem enfrentando Com relação A questões administrativas Mas que o sinal Que ficou suspenso Por alguns dias Está sendo retomado Em vários lugares Já A direção Da empresa E alguns assinantes Dezenas de assinantes Juntamente com a direção Do Procon Fizeram uma espécie De conciliação 810 E logo em seguida A empresa Garante que estará Se transferindo Para uma nova sede No bairro da Enseada Com o serviço Sendo retomado Na sua normalidade A gente começou A entrar no assunto Da Páscoa O Páscoa Exige bastante cuidado Do consumidor Porque o chocolate Ele 200 gramas de chocolate Normal Embrulhadinho Custa 10 200 gramas de chocolate Enfeitado de coelho De ovo de coelho Que nem coelho Nem bota ovo Mas acaba ficando 3 vezes o valor Como é que o Procon Consegue encarar Essa disparidade Nós estivemos Em algumas lojas E o pessoal até Brincava com a gente Estão vendendo ovo De codona De Páscoa De tão pequeno Que era Mas enfim Os custos Acabaram mudando O animal da Páscoa O consumidor Tem que ficar Atento também E pesquisar Porque a diferença De preço É muito grande E O investimento Em propaganda Para seduzir O consumidor Também é enorme Então Ele acaba ali Colocando alguns Brinquedos Alguns Alguns atrativos Para as crianças Que obriga ali O pai De repente Comprar uma coisa Que está fora Do orçamento dela Que é Ovos de Páscoa De 60 100 Cento e poucos reais Por conta Desse brinquedo Tem um brinquedo Dentro do Do produto Ou até Fora Visível ao consumidor Que atrai ali A criança Se você levar A criança Seu filho Para comprar ovo de Páscoa Você vai Ficar maluco Porque ele vai Querer os brinquedos Não vai nem Estar muito interessado No ovo Chocolate mesmo Quase nada E aí Nós temos Uma preocupação Muito grande Com esses brinquedos Porque Apesar de O principal produto Seu ovo de Páscoa Tem um brinquedo ali Isso pode? Pode Pode Pode, né? Pode Tinha uma discussão De venda casada Teve várias ações judiciais Mas chegou um entendimento Que é permitido Desde que tenha A informação E tal E foi onde a gente Intensificou A nossa fiscalização Porque Tem um brinquedo lá dentro Que ele tem que ter Todas as informações A informação As características do produto A faixa etária Porque pode acontecer Um acidente de consumo Com a criança Peças pequenas Peças pequenas Peças pequenas Então a gente fiscalizou Tudo isso Recomendações Do fabricante Faixa etária Da Recomendação De faixa etária Selo do Inmetro Se tem o selo do Inmetro Aquele Brinquedo Ele Foi testado Pelo Inmetro E Preço Validade A gente fez Um Um Uma fiscalização Em cima É Desses Dessas informações Né? E Que a gente Maior reclamação Que tem Realmente É o preço O preço Está disparado Está muito caro E o consumidor Ele precisa pesquisar A gente Disponibiliza No nosso site Do Procom.sp.gov.br Lá Algumas orientações Que os consumidores Eles podem acessar Para É Ali Fazer uma compra Segura Entendi O E é que Como você falou Essas datas Né? Que nem Páscoa Né? O camarada chega na Família chega No supermercado Tem uma Um corredor Com milhares De ovos de Páscoa Pendurados Quer dizer O atrativo É muito forte O consumidor Quer sair Da crise Que está Aliás O comerciante Quer sair Da crise Que está Enfrentando Também Logicamente Quer vender Mas o consumidor Precisa tomar Cuidado Porque a crise É de todo mundo Verdade E aí eu vou Falar uma dica De ouro Que é Esperar a data Eu sempre gosto De falar isso Porque é sempre assim A gente A gente A gente Como nós Temos sempre Fazendo fiscalizações E tal Como É a mesma Fórmula Dos saudões Coloca Black Friday Coloca aqueles Produtos Todos Ou de fim De ano Mas sempre Fica Muita coisa E ali A oportunidade O consumidor Tem Depois da data De comprar Aquele produto Pela metade Do preço Ou até menos Então Se ele Tem a possibilidade De esperar Ele com certeza Vai fazer um excelente Negócio Porque ele vai Comprar aquele produto Por um valor Bem mais barato E De repente Até Um produto Melhor Depois Aí É questão De uma Discussão Familiar Filho Seu ovo de Páscoa Vai vir na segunda Tem que falar Que mudou a data Páscoa Só na Tempo de crise O ovo de Páscoa Está chegando Na segunda E a parte Também Da semana Na semana Santa Também Tem a questão Do peixe Tem fiscalização Sobre o peixe Pescado Também aumenta A besta Oferta e procura Sempre Nesse período Tem oferta e procura E quando a gente Vai Nos supermercados A gente já Passa nos outros setores Que tem O peixe A gente costuma Olhar A validade O preço Se tem informação Do preço A questão Da embalagem Tudo isso A gente acaba Verificando Tem dica de olho Para o peixe? Peixe também O peixe também aumentou Agora Nessa época Aumenta tudo É depois Sempre nessas datas Comemorativas As empresas Elas Colocam Muita propaganda Muito atrativa Em cima Dos consumidores E depois Da data Eles abaixam Os preços Então é esperar Quem tem paciência Quem Convencer Os filhos Consegue fazer Um bom negócio E ter Um produto Com melhor qualidade Depois da data Vamos correr o risco De sermos Excomungados Pelas Pelas Pessoas Mais religiosas Mas Se der para aguentar As pontas Até sexta-feira Sábado Na sardinha Ou qualquer outra coisa Mais simples E o bacalhau Deixa para a semana Seguinte A crise é crise É Você falou do bacalhau Aí Precisa conhecer Mas tem Tem lugares Que vende outro peixe Falando que é o bacalhau E também não é o bacalhau Tem que ficar atento Realmente Sempre Essas informações São obrigatoriamente Tem que constar Obrigatoriamente Na embalagem Tem que constar Na embalagem O peso Características Aconteceu aí Um consumidor Também pegou Parece que Um produto O produto lá Mesmo esteja embalado Pesar Desconfiar Desconfiar Sempre Pesa para ver Se realmente Aquele peso Que está lá Informado Na embalagem E se não for Ele pode tirar Uma foto E reclamar Com a gente Depois Ou pedir Se pagou a mais Pegou a nota Só percebeu depois Desde que o produto Esteja embalado Ainda reclamar Que a gente vai Acatar a reclamação Importante lembrar também Que as pessoas Têm hábito De apresentar O supermercado O supermercado É obrigado A ter também Disponibilizar Uma balança Para a pesagem Isso Só no caixa Aí você falou Da dica de ouro Vou falar outra Aqui Que é Tem um acordo Entre a associação Paulista De atacadistas E supermercados Procon Que O produto Quando o consumidor Encontra um produto Vencido Na gôndola Na prateleira Ele tem direito Aquele produto Dentro da validade O produto vencido É lógico Ele vai entregar Para a empresa Ele chega até No caixa E fala Encontrei esse produto Vencido Ele tem direito Aquele produto Dentro da validade Gratuitamente Não precisa pagar nada E aí Teve uma consumidora Que fez uma compra De quase 300 reais No mercado Ela passou a tarde toda Ela ficou procurando 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 Encontrou vários produtos Ela foi para isso Tem gente que é especializada Ela vai Para procurar Produto vencido E chega no caixa Informa o gerente E recebe aqueles produtos Gratuitos Isso é um acordo E os consumidores Eles podem sim Se utilizar desse acordo E procura Quem tiver tempo Quiser Não é obrigado Porque o consumidor Também não é funcionário No mercado Mas desde que encontre Ele tem direito Aquele produto gratuito Essa é uma dica de ouro Tanto para o consumidor Que pode fazer E também para o comerciante É evitável Porque senão vai tomar O prejuízo Vai ser inevitável Exatamente Porque caso o consumidor Formalize a reclamação Com a gente A gente vai Até o estabelecimento Aí sim Vai aplicar a multa E a multa De acordo com o faturamento E ainda pode ser multado Também pela vigilância sanitária Quer dizer Melhor evitar o produto vencido É E aí Os supermercados Não são bonzinhos Eles estão fazendo isso Porque sabem Se tiver a formalização Da denúncia Vai ficar muito mais caro Para eles Tem gente que vive Fazendo compra Sim Vai lá Pega vencido Vai no caixa Constantemente Eu encontro pessoas Que falam Pô você me falou E eu fui E encontrei E levei de graça Eu não acreditei Mas era verdade Falei é Tá E um bom jeito De sair da crise Alexandre A gente está aqui Logicamente falando De coisas sérias Logicamente como um bombô Explicando aí As questões do consumidor Durante o verão O PROCON teve bastante atividade Continua aquela prática abusiva De se cobrar consumação 10% na praia Cobrar por cadeira Aquele tipo de coisa Esse tipo de coisa Que não faz bem Para a imagem de Guarujá No cenário turístico É O PROCON Ele Durante a temporada Nós temos a Operação verão Já há algum tempo A gente conseguiu A harmonia aí Entre o comerciante E os consumidores Na praia da Enseada Onde tem um termo De ajustamento De conduta Que estabelece Que o PROCON Tem que fiscalizar Durante o verão A gente conseguiu Resolver Praticamente A gente não teve Registro de reclamações Entendi Mas foi um trabalho Exaustivo de informação Passamos nos quiosques Não pode cobrar Consumação Que é Impor ao consumidor Um valor Para ele utilizar Mesas e cadeiras Isso também é considerado abusivo Teve um quiosque Que insistiu Nessa cobrança E foi autuado Por duas vezes E foi demolido É sério o negócio Foi demolido Foi demolido Foi duas multas Do PROCON E demoliu o quiosque Foi extinta a concessão Foi demolido Então Mas foi por causa disso Desrespeito ao consumidor A gente passou Orientou Falou Não pode A cobrança de consumação Aí a dona do quiosque Falou Não Vou cobrar O quiosque é meu E a gente voltou Depois De alguns meses Estava cobrando de novo Foi aplicado outra multa E aí Foi Foi Caçado a licença E demolido o quiosque Entendi Então isso foi Na verdade É Causou aí Todo mundo começou a respeitar De verdade Quando viu que a coisa Era pra valer E acabamos Conseguindo aí Essa harmonia Não houve Essa registro de reclamações Na praia denunciada Aí referente a consumação Pelo menos pra nós Não chegou E Em outras praias Em outras praias Algum ou outro carrinho Nós fomos e autuamos E os 10% Que é opcional O consumidor É importante Muita gente acha Que é obrigatório Os 10% Mas não é O consumidor Ele tem todo o direito De pedir Que os 10% Seja retirado Da conta Isso em qualquer Estabelecimento Em qualquer estabelecimento Se ele entendeu Que não foi bem atendido O 10% Se justifica Pelo bom atendimento Se ele entender Que não foi bem atendido Ele pode sim Pedir pra tirar Ou mesmo se foi bem atendido Também É opcional Ele paga se quiser Os 10% Entendi E o comerciante E o comerciante Não tem que ficar Fazendo cara feia Nem nada disso É lei É opcional Ele paga se quiser Entendi Isso a gente também conseguiu Coloquei os estabelecimentos Ali da roda da praia Não só os quiosques Mas os restaurantes também Informassem Para os seus clientes Que os 10% É opcional Que a consumação É proibida E bem como A validade Dos produtos Que eles estavam Vendendo Ali nos quiosques O Verão também trouxe Problemas de novo Com o Dersa Em relação A travessia de balsa Também Foi aplicado Muita a Dersa? É A ação da Dersa Foi uma ação inédita Até do PROCON Não tem nenhum outro PROCON Que fiscalizou E multou a Dersa Então foi uma ação Nossa inédita A gente sabe Que a questão ali A gente precisa Ter uma alternativa A verdade é essa Esse sistema de balsa Eu acho que ele já está No limite Nossa Então precisa ter Uma alternativa No meio do século passado Já estava no limite Imagine agora Precisa de uma alternativa Mas o consumidor Ele O PROCON entende Que o consumidor Ele paga Ele paga os 10,60 lá Ele paga Para ter um serviço De qualidade É o mesmo caso Da TV Itapema Paga para um serviço De qualidade Eficiente E o consumidor Não pode ficar Duas horas Esperando ali Uma fila Ou uma travessia Da balsa Isso é inaceitável Então a gente Registrou As reclamações Nós tivemos Acho que por Três oportunidades Na empresa E não teve jeito O PROCON Teve que aplicar Uma multa De 610 mil reais E assim A gente vem cobrando Uma melhor Proteção de serviço Da empresa A alegação Da empresa É que Tinha balsas quebradas Tinha algumas balsas quebradas Que estavam operando Com 5 balsas Mas enfim De um total de 9 Mas aí volta naquilo O que o consumidor Tem a ver com isso? Nada né Ele paga A proteção de serviço Adequada Eficiente E tal A gente tem cobrado A gente está atento Também com essa questão Da fila da balsa Mas sabendo aí Que a única coisa Que vai amenizar Esse problema É sim Uma alternativa A gente precisa Todos nós Que somos parte Da população Do povo É cobrar mesmo Principalmente em época De campanha Que vem governador Vem todo mundo aqui Cobrar deles Uma solução Para isso O PROCON É um órgão De multiplação Está atento Está a serviço Do consumidor Para um caso pequeno E também para casos grandes Nesse caso da Dessa É inadmissível Como você falou E outros casos E outros casos também Que o PROCON também Teve que se envolver Recentemente O Banco do Brasil É uma instituição O maior banco do país Também fecha as agências A empresa de correio A empresa de correio Que é um monopólio Do transporte De correspondência Resolve não entregar Mercadorias E Vicente Carvalho Dois assuntos aí Que eu queria Para você comentar rapidamente É muito trabalho É muito trabalho Não para É que a gente comentou O consumidor Ele sempre Está sendo lesado Imagina se a gente Não tivesse o Código de Defesa Do Consumidor Por isso a importância Dessa data do dia 15 Que é para lembrar Que o consumidor Ele tem direitos Tem deveres E obrigações Mas enfim O PROCON Está para defender O consumidor A questão do Banco do Brasil A agência de Vicente de Carvalho Ela parece que sofreu Foi os caixas Explodir os caixas Danificou tudo E a medida adotada Pelo banco Foi colocar uma grade A partir das 18 horas Não atende mais ninguém Nos caixas eletrônicos E aí não conseguia Fazer mais saque Não conseguia fazer nada A gente Teve na agência Conversou com o gerente Tentar resolver Para reabrir Disponibilizar Coloca segurança Coloca câmera Tudo Não teve um resultado Então a gente Entendemos que A multa ali Tinha que ser aplicada Porque o consumidor Quando ele vai abrir Uma conta No Banco do Brasil Qualquer outro banco Ninguém fala para ele Que você vai abrir a conta Mas aquela agência lá Você vai poder usar Só até as 18 horas Então não tem nenhum tipo De informação prévia Para o consumidor Então A pressão do serviço Tem que ser clara A informação tem que ser clara E não existe aí Não houve informação Para o consumidor Entendi Foi feita a multa Acho que foi 158 mil reais Teve Já Já teve uma movimentação Aí De quem É responsável Por esse Que muitas vezes Não é nem o gerente O gerente só cumpre a ordem Pelas pessoas Que são os dirigentes Do banco Para ter uma solução Aí Reabrir Colocar segurança Nesse caso A multa está surtindo Um efeito aí Porque realmente Eles estão se movimentando Para resolver esse caso E reabrir É no bolso que sente E o correio? O correio É uma polêmica Ele alega Que não está entregando Área de risco Que tem Não sei quantos Boletins de ocorrência Que os carteiros Estão se afastando Porque foram assaltados E ficaram com problemas É E Com medo Enfim O consumidor também Não tem nada a ver com isso Ele Quando ele compra um produto Ele compra Para receber na sua casa Ou a correspondência Para receber na sua casa E Nós notificamos Teve uma reunião No PROCON E Parece que vão retomar A prestação do serviço Aí Em algumas Em algumas áreas A gente vai Nós vamos monitorar isso E Provavelmente Aí vai Desdobrar Em outra autuação Aí Não que eu goste de multar Mas Fazer o que É É aquele velho bordão Que tinha numa novela O consumidor pode falar Eu estou pagando Depois que vamos falando Caneta pesada Do PROCON O PROCON só está cumprindo A lei Claro O PROCON cumpre O que está estabelecido No código E cumpre cada vez mais Isso Alexandre Eu até lamento Mas a gente estourou o tempo Tantos assuntos Tempo para conversar Mas logicamente Você sabe que A programação da sociedade Está sempre à disposição Do PROCON Para estas Ou aquelas Ou aqueles esclarecimentos Queria te agradecer Muitíssimo Deixa um espaço Para você dar uma última mensagem Eu que agradeço Odir Espero ter contribuído Aí com a informação E mandar um abraço A todo mundo lá Do PROCON Pessoal Os funcionários lá Que são bem dedicados E Estão sempre Me ajudando aí Nessa luta Obrigado Alexandre Obrigado a você pela audiência A gente volta amanhã Com a nova edição Do programa Assuntos Cidade Até logo a todos